Eu sei que não somos um casal perfeito Mas nosso defeito é tão natural Nos amamos muito, mas brigamos também Uma hora de bem, outra hora de mal E é sempre assim, quase todos os dias Já virou um dia nosso jeito de ser Igual cão e gato a gente vai levando Amando e brigando também dá pra viver Pras nossas brigas não existe lugar Brigamos no banho, no almoço ou jantar E a baixaria rola tudo outra vez Mas depois na cama a gente se ama Esquece tudo o que fez Eu sei que não somos um casal perfeito Mas nosso defeito é tão natural Nos amamos muito, mas brigamos também Uma hora de bem, outra hora de mal E é sempre assim, quase todos os dias Já virou mania nosso jeito de ser Igual cão e gato a gente vai levando Amando e brigando também dá pra viver Pras nossas brigas não existe lugar Brigamos no banho, no almoço ou jantar E a baixaria rola tudo outra vez Mas depois na cama a gente se ama Esquece tudo o que fez Mas depois na cama a gente se ama Esquece tudo o que fez Descobri, meu amor O que eu tinha largheira Siga, dois witnessed Com a gente seaguinha Com a gente se ama É realmente ali E muito complicado E acho que é sempre Uitado A portada Eu nada E as pip crunchy P lifting